Agora eu vou colocar um casalzinho muito famoso, que já tá separado, e agora eles não podem falar por causa que eles estão sob júdice, né? Ah, tá, sim. E aí eu acho que tem um pouco a ver com esse negócio aí do covarde. Estamos falando de Luana Piovani e Pedro Escudo. Hum, tá. Eu não sei quando, ela é um pouco mais velha que ele, né? Ele é um garotão, etc e tal. Então ela constitui uma família com ele. Fotos, filhos, etc e tal. Me parece que quando chegou ao fim, foi por intermédio dele, ok? E aí o que aconteceu? Esse rapaz, ele tava sendo diariamente bombardeado. Qualquer coisa que ele fizesse, pega o filho pra dar de skate, ela bombardeava num vídeo no Instagram. Pega não sei o que, uma prancha, chama mal. Sai pra jantar alguma coisa com uma pele, ah, não vai dar certo. Quando ele tava com a Anitta, reclamou dela com a Anitta, que a Anitta não seria uma boa influência pros filhos. Mas azucrinou do jeito que tinha que azucrinar. Aí o que aconteceu? Ela não tá de errada de tudo também. Não, eu sei. Mas aí vamos lá. Aí o que acontece? Chegou um momento que elas... E o cara sempre tentando levar de boa, etc e tal. E aí chegou um momento que agora ele deu um basto. Ele entrou com ações judiciais. Ela não pode falar dele. E aí ela fica numa situação muito complicada. Por quê? Porque no processo, ele inclusive colocou fotos dela com sexo, nudez, etc e tal. A coisa tá meio barra pesada. Isso depois que separou? Exatamente. Agora, você pode ver que ela não fala mais. Foi bem recente agora. Então ela não fala mais. Aí eu pergunto pra você. Teve a separação, mas parece que não teve por um ato. Porque a pessoa continuou a comandar. Fez um reality show, na opinião dela, o cara tava no BBB, ela comentava, etc e tal. E agora, é engraçado isso, porque você é um defensor aí, o PHD em mulheres e tal. Ela atrasalou o cara muito. Então ele teve que ir pela questão judicial pra dar uma parada. E agora a imprensa, as redes sociais tratam ela como vítima. Porque tu ia fazer isso com a mãe do círculo, etc e tal. E aí, querido, como é que fica o caso desta mulher, deste homem e desses filhos? Eu acho que sempre quando a gente expõe demais a nossa vida, a gente mostra a nossa vidrada, a nossa vidraça, a gente pode receber pedrada. Entendeu? Então, todo mundo que quer expor a vida o tempo todo, vai estar sujeita à crítica. E ela, ela fez assim, na época que ele tava no BBB, ela não permitiu que mostrasse os filhos, não deixou os filhos gravar mensagem pro pai e tal. Porque ela não queria que expusesse a vida dos filhos. Quando ele saiu, ele foi lá e escancarou. Tipo, ó, agora os filhos também são meus e eu faço o que eu quero. Ele é pai, ele tem os direitos. Sim, sim, sim. E aí, ela mora em Portugal, né? E ele entrou com um processo lá em Portugal pra poder cortar isso dela falar. Porque ela começou a criticar demais ele. E ele não tava se justificando ali. Ele tentou ficar em silêncio e depois ele falou, cara, é não a justiça. A foto nua que falaram que tá nua lá, foi pega no Instagram dela. Então, assim, não é uma foto, não é que tá nua. Eu sei, é um ensaio que ela fez. Mas então, mas deixa eu fazer aqui o advogado do diabo. Você fala muito da autoestima e tal. Me parece que é uma coisa não resolvida por parte dela. Eu também acho. Eu acho que ela, essas fotos também, ela transformar a vida dela, do casal, num reality show, é uma forma de, sabe, manter um elo. É até complicado pro rapaz com a nova família com a esposa nova. Tive a questão lá, ela questionou da filhinha lá no hospital, no ano novo, etc e tal. E mais, essas fotos também que joga, ah, tudo bem, autoestima e tal, ela fez também pra chamar a atenção. O foco dela é sensual? É, não, da Luana, não, não é o foco. Então, por que que você publica mais e não sei, dezenas de fotos? É porque ele quis mostrar o lifestyle dela no processo, como que era a vida que ela tava tendo, pra ele argumentar algo. Então, mas você ainda, eu penso que você ainda fala como se ele, ele quis mostrar, ele se defendeu. Não, eu não acho que ele tá errado. Então, e como é que faz, então? É, o que eu acho é o seguinte, ó, por exemplo, meu conselho pra Luana Piovani, ela postou um vídeo chorando, que ela tomou uma facada nas costas do próprio filho, né? Eu não sei a idade do menino e tal, não sei qual deles é, porque o filho se posicionou no Instagram dele, que a mãe, ele perdeu um patrocínio por causa dessa discussão dele com a... Sim, sim. Com a... dos dois, dos pais e tal. E ela, ela... e ela chorou, ela tá chorando. Cara, eu me sensibilizei ouvindo aquilo, porque pra uma mãe realmente deve ser difícil. Mas o meu conselho pra Luana Piovani, eu ia falar pra ela, cara, segue a sua vida. Para, para de falar da vida do ex, cara. Para, vai viver, eu sei que ela tem namorado, é um cara bonitão também, ela vai viver porque ela corre o risco de perder alguém bacana do lado dela, porque ela tá focando no passado, cara. Não, ela não tá defendendo os direitos do filho ali, ali tem muita mágoa ainda. Porque ela expõe e aí tá vindo algo que critica ela. E aí, isso tá fazendo ela sofrer. Você tá dando essa dica pra Luana Piovani, se conselha pro Luana Piovani. Eu vou dar um conselho pro novo namorado da Luana Piovani. Foge o mais rápido possível!